Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, não tem conta lá na stake.com, aproveita o nosso código Knockout, vá aqui embaixo agora mesmo, crie sua conta para você aproveitar as promoções aqui do UFC 309 que tem John Jones contra Steve Miotic, tá bom? Então vai lá na stake.com, o link está aqui na descrição, tá bom? Vamos lá então falar um pouquinho da coletiva do UFC, tivemos a coletiva do UFC 309 que contou com John Jones, com Steve Miotic, com o presidente do UFC Dana White, Charles do Bronx, Michael Chandler, também estava lá o Paul Gregg e o Bo Nicol, esses dois eu não vou comentar aqui no vídeo porque é uma luta que não tem interesse nenhum, ninguém quer saber dessa luta, mas vamos lá ao que interessa, começando por John Jones e Steve Miotic. Pelo John Jones, ele falou ali no início da coletiva um pouco, perguntaram pra ele sobre o desrespeito que o Miotic acabou tendo com ele ali durante a semana, onde lá no programa do UFC, no countdown, o Miotic falou que o John Jones era uma cadela, uma piranha, e o John Jones acabou respondendo ali que realmente ele levou isso um pouco pro lado pessoal, que o Miotic não deveria ter falado aquilo, o Miotic fala alguma coisa também dos filhos ali, né, durante o countdown, o John Jones também não gostou disso e que com essas declarações aí do Miotic ele tornou a luta pessoal, porque até então o John Jones estava somente elogiando ali o Miotic, mas que essas palavras mexeram bastante com ele, que ele vai agora pra cima aí do Miotic, realmente tornou pessoal a luta, deixou ali um tempero a mais por parte do John Jones. O Miotic respondeu dizendo que não, que ele não lembra de ter falado dos filhos do John Jones, realmente ele não falou, ele fala ali que quando ele disse que o John Jones poderia vir, poderia vir a piranha e tal, ali a cadela, ele quis referir porque o John Jones falou que iria nocauteá-lo, então ele falou, pode vir, vem cá, vem cá cadela, vem cá piranha, vamos lá lutar, que ele não levou isso pro pessoal e que ele até pediria desculpas ali por tentar se defender e promover a luta. Então, eu realmente entendo o lado aqui do Miotic, cara, tenho certeza que não foi na maldade, ele apenas respondeu ali a provocação do Jones e o Jones levou realmente pro lado pessoal. Tivemos também aqui, foi perguntado ali pro Miotic sobre se caso ele venceu o John Jones, se ele daria uma revancha imediata. Ele acabou falando assim que talvez sim, mas que no momento ali ele não tava pensando em revancha, não tava pensando aí numa nova luta com o John Jones, que o foco era sábado, ele quer vencer sábado, depois ele vê o que vai acontecer aí com o restante da sua carreira. Também pro John Jones ali foi perguntado em relação ao Golt, se ele vencendo o Miotic, ele se considera o Golt do MMA. Ele deu uma resposta ali onde ele falou que ele tem ali lutadores que ele tem de grande respeito e que ele realmente acha esses caras importantes pra história do esporte. citou ali o Anderson Silva, o George Sampierre, o Ryan Faber e ele fala também que talvez ele, se tratando do MMA em si, ele se coloca no patamar de grandes lendas porque ele tem já 15 e se venceu o Miotic, 16 títulos mundiais. 16 títulos mundiais, então ele fala ali que ele se coloca ali no patamar de grandes nomes do esporte, como o Tom Brady no futebol americano, Michael Phelps na natação, então ele quer estar entre os grandes do esporte e essa vitória contra o Miotic pra ele é muito importante. Também teve um momento onde o John Jones falou dos seus treinos, ele que focou muito no wrestling, trouxe ali o Gabe Stevenson pro seu campe, trouxe o Gordon Ryan, que são monstros realmente ali da luta agarrada e eu acredito que o treino do John Jones já mostra um pouco ali do que vai ser a luta, ele vem pra derrubar o Miotic, ele fala também ali durante a coletiva que o Miotic é muito bom em pé, que tem um boxe muito bom, que as mãos dele são perigosas, então se a gente unir aqui o treino do John Jones com o perigo do Miotic na trocação, ele vem pra quedar. Ele não falou sobre isso na coletiva, mas não precisa a gente ser físico nuclear aqui pra definir que a estratégia dele deve ser essa aqui ao longo do combate. Do lado do Miotic, ali foi perguntado pra ele sobre o fato dele ser uma zebra muito grande, ele pagando 6 pra 1 uma vitória do Miotic, ele falou que não liga pras casas de aposta, que ele já foi zebra antes na sua carreira e que os apostadores não gostam muito dele, mas que ele vai realmente ali vir pra vencer essa luta e que uma vitória contra o John Jones, que é considerado por muitos o maior de todos os tempos, seria assim a maior vitória da sua carreira. Falando do Dana White, talvez as duas respostas mais importantes aqui do Dana White ali na coletiva foi quando perguntaram pra ele em relação ao Gold, se o John Jones venceu o Miotic, ele é o Gold? E o Dana White falou que sim, que por tudo que o John Jones fez, ele é sim o maior lutador de todos os tempos. Também foi perguntado pro Dana White ali sobre o Tom Aspinel. Quem vencer aqui vai pegar o Tom Aspinel? E o Dana White ele cravou, absolutamente sim, o vencedor dessa luta pega o Tom Aspinel na sequência. Então, pra você que é fã do Poitão, fique alegre, fique alegre porque o que o Dana White fala não vale nada. Se o John Jones vencer essa luta aqui, ele pode até deixar o cinturão dos pesos pesados e vai lutar com o Poitão lá pelo BMF, vai fazer uma super luta contra o brasileiro porque não dá pra gente acreditar muito naquilo que o Dana White fala. Eu acho que se o John Jones tiver uma grande performance, pegar o microfone, o Poitão estiver lá, subir no octógono, fizer uma encarada, a luta vai acontecer. Independente aí do que o Dana White falar aqui na coletiva, é claro que a ordem natural das coisas é o John Jones pegar o Tom Aspinel, mas ele tá evitando falar o nome do Tom Aspinel durante todo o final de semana, então eu não acredito que o Jones vai pegar o microfone no final da luta e vai pedir pelo Tom Aspinel. Talvez ele se aposente, depois chega lá o Dana White com o bom cheque, faz a super luta com o Poitão e ele volta. Pra pegar o Tom Aspinel, acho muito difícil. Falando um pouquinho também do Charles Dubronx contra o Michael Chandler, foi tranquilíssimo aqui, tanto a encarada como também ali a parte da coletiva, somente elogios. O Michael Chandler falou ali sobre o Charles Dubronx, elogiou, pediu pro público que tava ali bater palmas ali pro Charles, falou que é fã do brasileiro, falou também da primeira luta entre eles ali, teve um jornalista que perguntou pra ele que por muito pouco ele não levou o cinturão, ele falou que não existe isso, que realmente o árbitro só vai parar realmente a luta quando o seu oponente não tiver mais em condições, então ele falou que o quase não entra em jogo, mas que ele tá bem preparado, que fez um dos melhores campos da sua carreira, que vai com tudo pra vencer o Charles. O Charles, o Charles de sempre, o Charles dizendo que o Leão tá ali, tá vivo, vai lá, vai nocautear, vai finalizar, vai fazer o seu jogo, que realmente é o cara e que vai novamente ir pra buscar o cinturão. Então, nada de tão importante assim pra gente relatar aqui sobre o Charles Dubronx e também sobre o Michael Chandler. Teve uma outra resposta do Dana White ali que também acho importante a gente falar aqui, que foi ali em relação à luta do Shavkar Hakmonov. Ele vai anunciar durante o evento quem vai lutar com o Shavkar Hakmonov no próximo evento em pay-per-view de dezembro. Ele falou também ali sobre mudar aquela derrota do John Jones por conta daquela cotovelada 12x6 na luta com o Matt Hamill. Ele falou que não vai mudar, que ele até tentou mudar, porém, com as regras daquele momento ali, não será possível deletar aquela derrota do John Jones e o Jones vai se aposentar com uma derrota por desclassificação no seu cartel. Então, o Dana White fez de tudo, mas não conseguiu anular essa derrota ali do John Jones. Ele também falou ali que as luvas, as luvas do evento serão realmente as luvas antigas. Aquelas luvas novas que vinham sendo utilizadas não foram aprovadas. Era para os dedos ficarem ali numa posição que não cutucasse tanto os olhos ali dos lutadores, mas não estava adiantando muito. O percentual de nocaute caiu de 30% para 12% ali por conta dessas novas luvas. Os lutadores reclamaram bastante, os treinadores também. Então, o Dana White descartou essas luvas, vão com as luvas antigas. Então, vai ter dedo no olho do John Jones para cima do Miotic. Vamos conferir as encaradas aí. Primeiro, Charles do Bronx e Michael Chandler. Como sempre, dois cavaleiros. A gente vê ali que eles se cumprimentam. O Charles ali muito cordial com o Chandler. O Chandler também estão encaradas tranquila entre os dois. Agora, John Jones e Miotic, não dá para falar a mesma coisa. A gente vê que o Miotic chega ali, já estica a mão para o John Jones. O Jones não aperta a mão do Miotic. Não quis nem saber, virou de lado ali, fez cara de mal. Miotic fala ali alguma coisa. Mas o John Jones realmente, você vê que ele está puto com o Miotic. Então, se cuida aí, Miotic. Conseguiu deixar o homem brabo. O John Jones está puto da cara aí com o Miotic. Agora, essa luta aí deve pegar fogo. E o John Jones vai para buscar o nocaute. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da coletiva. Confesso que foi uma coletiva bem melhor do que eu imaginava. Eu achava que seria algo mais cordial. Foi legal. O John Jones respondeu algumas coisas bem bacanas. Dana White também ali teve uma boa participação. E o Miotic ali ficou meio que em segundo plano. Mas deu algumas respostas interessantes também. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da coletiva, do vídeo. Não tem conta na stake.com. Aproveita o nosso código nocaute. Ajuda o canal clicando aqui embaixo, criando sua conta. Faça lá o seu primeiro depósito. Crie sua conta com o nosso link que está aqui embaixo, tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri.